Hello, pessoal! O vídeo de hoje, gente, é sobre o Instagram, que é uma coisa que eu amo demais e que com certeza muita gente gosta E eu resolvi separar algumas dicas, alguns truques que eu uso pra compartilhar com vocês E eu vou dizer, gente, que esses truques aí são bem legais, tá? Acho que são em net, vocês vão gostar E esse vídeo é uma colaboração com a Bruteles, gente, que é uma menina maravilhosa Que ela também fez vídeo de truques no canal dela e ela tem um jacadinho pra vocês, vejam só Oi! E oi, manos e manos do canal da Daiane, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna do canal Bruteles, tá bom? Então se você não me conhece, já vai lá no meu canal pra você me conhecer e se tornar um mano e uma mana minha, tá bom? O vídeo que a gente trouxe aqui pra vocês hoje são cinco truques, tá bom? Aqui não, né? Lá no meu canal vai ter cinco truques do Android que você precisa saber, precisa conhecer, precisa testar, tá bom? E aqui no canal da Daiane vai ter mais cinco truques sobre o Instagram Então esse vídeo tá muito legal, tá recheado de novidade aí pra vocês, gente, sério mesmo Então assista esse vídeo, dê muito like aí pra Daiane que ela merece, que ela é uma pessoa maravilhosa E também deixa muito like lá no meu vídeo, tá bom? Então é isso e espero vocês lá no meu canal Vocês ouviram, né? Terminou esse vídeo, vou lá no canal dela assistir os truques de Android que com certeza estão babadeiros Mas antes de assistir os truques aqui no Instagram, dá aquele like bem bonitinho, se inscreve aqui no canal E me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, gente? Porque eu tô sempre por lá, tô lá no Stories, tô lá com as fotinhas, sempre pertinho de vocês Então me seguem lá pra não perderem nada e vamos lá Quem nunca stalkeou alguém na vida, né? Eu sou uma pessoa muito atrapalhada, até no Instagram eu sou Então sempre quando eu tô stalkeando uma pessoa e tudo mais, eu acabo curtindo às vezes uma foto sem querer Aí você fica como, né? Você gela na hora Meu Deus, você tá vendo que eu curti a foto dele de 5 anos atrás no Instagram? E eu vou te falar que tem um truquezinho pra isso Você coloca o seu celular no modo avião quando você entrar no vídeo da pessoa E aí você vai olhando as fotos e tudo mais Que aí você pode curtir sem querer a foto que eles não vão saber É só você descurtir de volta e depois colocar o seu celular no modo normal e todo mundo fica feliz E essa dica, gente, é pra quem gosta de usar os filtros no Instagram Só que o Instagram tem um milhão de filtros, né? E às vezes você usa um filtro como, por exemplo, Valência, que tá lá pro finalzinho Mas aí toda vez que você for postar uma foto, você vai ter que ir lá procurar o Valência e colocar É chato, né, gente? E aí eu vou ensinar um truquezinho pra vocês Quando você abrir o painel de filtros lá no Instagram, né? Você roda os filtros todos Quando terminar os filtros, vai estar lá um botãozinho de gerenciar Você clica nele que vai estar passando a lista de todos os filtros que o Instagram tem Você vai pegar o filtro que você quer, que você sempre usa, os filtros, enfim E do lado do nomezinho do filtro tem uns pontinhozinhos Que você vai pressionar o dedo e vai colocar ele lá em cima no topo, os primeiros da lista Porque aí sempre quando você for postar uma foto nova Os primeiros filtros que apareçam no Instagram vai ser os que você usa Então você não precisa ficar procurando Que é muito bom, né, gente? Que eu odeio ficar procurando coisa enquanto que eu tô no celular E quando você vai pra um lugar novo, por exemplo Você vai viajar e você vai pra um hotel que você nunca ouviu falar na vida, né? Você viu só o site do hotel e no site do hotel tem tudo lindo e maravilhoso, né? E você quer saber como é realmente Um truquezinho aí bem legal é você pesquisar o nome do local que você quer ir Na localização do Instagram Porque aí vai aparecer todas as fotos de pessoas que estiveram nesse local E aí com essas fotos você vai ver, né? Se é o que te adrada, se não é o que te adrada Sabe quando a gente posta alguma coisa no Stories, uma foto ou um vídeo E a gente quer salvar esse vídeo Só que depois acaba esquecendo de salvar a aposta Passa as 24 horas e você fica na bad porque você perdeu a foto? Então vou te falar que tem uma soluçãozinha aí, queridinha Quando isso acontece, gente, eu vou lá no meu perfil Naquela parte de estatísticas, né? Pra quem tem perfil comercial Tem a parte de Stories E tem a parte das histórias, né? E lá tem a parte de ver mais antigos Bem no cantinho superior direito E aí vai aparecer lá os Stories antigos que você já fez Que já deletou do seu Stories das pessoas verem 24 horas, sabe? Então você clica nele e vai aparecer Só que só você pode ver isso E não tem a opção de salvar Então o que eu faço, gente? Quando eu quero uma foto e tudo mais Ou alguma informação que eu coloquei no Stories Depois eu acabei esquecendo Eu tiro o print da tela Que aí vai ficar guardada na minha galeria Lógico que não vai ficar com uma qualidade muito boa, né? Mas isso é para raras ocasiões, né, gente? Pra você fazer em todas as fotos, tirar print Só quando você precisa realmente E quando é vídeo, gente Eu coloco num programinha que grava a tela do celular Vou deixar o nome dele aqui porque eu esqueço o nome E aí eu coloco pra gravar Eu entro lá na parte da estatística Quando é o vídeo, eu clico no vídeo E só deixo ele rodando ali E depois é só cortar a parte do vídeo no programinha Que o seu vídeo vai estar salvo na galeria E quando seus amigos estão lá, mas estão no seu celular, né? Porque os amigos adoram fugir com o celular da gente, né? Estão lá no Instagram e tudo mais E vocês não querem que eles saibam O que você pesquisou lá no seu Instagram, né, gente? Porque às vezes a gente pesquisa mais coisas Que a gente não precisa compartilhar para o mundo, né? Então tem como você apagar isso Você vai lá no seu perfil do Instagram Lá no topo, no canto direito Tem três pontinhos E nesses três pontinhos, gente Lá nas últimas opções Tem limpar histórico de busca Que aí é só você clicar lá E pronto, gente Todas as buscas que você fez no Instagram Não estão mais no Instagram E esses foram os truques, pessoal Deixa aqui nos comentários Se você conhece algum Se você tem algum truque aí Para compartilhar com as amigas Que eu quero saber, tá? E não se esqueça do like De se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Porque sempre tem vídeo novo E de correr lá para o canal da Bru Para assistir os vídeos de truques delas também E, ó Beijo no coração e tchau! Tchau!